Olá, este é o canal Biocuriosidades, e a curiosidade de hoje é Como é produzido o sal de cozinha? Por que ele é chamado de sal iodado? E qual a relação de sal para salário? Se você tiver dessa dúvida, fica aqui no vídeo depois da vinheta. O sal é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Ele tem atuação nas células, na contração muscular, no sistema cardiovascular, sistema nervoso e também na preservação dos alimentos. Mas ele em excesso pode te causar mal, como por exemplo, causar hipertensão arterial, ou seja, pressão alta. Aproveite e assista o vídeo que está no card acima sobre por que a água do mar é salgada. Já sobre o sal de cozinha, ou sal iodado, ou sal refinado, ele é extraído da natureza, ele já existe pronto na natureza. O homem extrai de lá e acaba só fazendo as alterações necessárias para o consumo humano. E como ocorre essa produção? As grandes empresas retiram a água do mar, levam para grandes tanques, que o tamanho é tão grande que equivale a vários estados de futebol, mas tanques rasos, para que essa água possa evaporar rapidamente e sobrar lá o sal. Mas não sobra só o sal, sobra o magnésio, o cálcio, a areia. Então, depois de evaporar a água, eles vão fazer um processo para retirar todas essas substâncias e deixar o máximo possível do sal de cozinha. Então, o sal que nós comemos, ele vem do mar através da evaporação da água. Você pode fazer uma experiência na sua casa de como se extrai o sal da água do mar. Você pode pegar uma panela, colocar água, coloca sal dentro e mistura. Depois, você coloque para ferver e veja no final o que vai sobrar na panela. Os maiores produtores de sais aqui no nosso país são Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. O Rio Grande do Norte produz 95% dos sais aqui no Brasil. E o maior produtor mundial de sais é os Estados Unidos, que produz um quarto dos sais do planeta. Outra curiosidade interessante é o que tem a ver o sal com o salário? Veja, a palavra é parecida, sal e salário. E realmente tem relação. No tempo do Império Romano, os funcionários recebiam pagamento com sal. Diferente de hoje, que você recebe o pagamento de salário com dinheiro, lá eles recebiam com sal, porque o sal era muito valioso. E o sal era trocado pelas coisas que eles precisavam para sobreviver. Depois, foi substituído o sal por moedas. Mas a palavra salário se manteve até hoje. E por que o sal é iodado? Pelo seguinte, pessoal. Nós temos uma glândula chamada tireoide, que ela fica nessa região do pescoço. Ela produz alguns hormônios, como a triiodotironina e a tiroxina. Esses hormônios, eles são responsáveis pelo equilíbrio do nosso organismo, pelo bom funcionamento do nosso organismo. E essa glândula precisa de iodo para produzir os hormônios. Se ela não tiver o iodo, ela acaba inchando, provocando o que se chama bóssio, que é um caroço aqui no pescoço. Então, observando essa situação, o que foi que aconteceu? Algumas décadas atrás, muitas pessoas tinham bóssio, principalmente no interior. Por quê? Pelo seguinte, no interior, as pessoas moram distante das regiões litorâneas e comem pouco peixe. Quem mora na região litorânea come muito peixe, e eles são ricos em iodo, então essas pessoas tinham pouco bóssio. Mas no interior, era muito comum as pessoas terem essa doença. Observando isso, pensou-se no seguinte, o que a gente pode fazer para que essas pessoas consumam o iodo? E a ideia que tiveram foi colocar o iodo no sal de cozinha. E foi aprovada uma lei, na década de 50, obrigando as indústrias que produzem sal a colocar o iodo no sal de cozinha. E isso diminuiu drasticamente a quantidade de pessoas com bóssio. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e se inscreva no canal. Também clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até o próximo vídeo e um grande abraço!